E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma temporada do Desafio do Legado das Princesas da Disney, dessa vez com Frozen 2! Isso mesmo! O tempo passou aqui no castelo, as meninas e o Kristoff de adolescentes se tornaram jovens adultos e ele passou a definitivamente ficar mais perto de nós e até morar juntos. Quem se lembra aí do início de Frozen 2 em que eles estão naquela salinha com lareira super confortável fazendo a brincadeira das músicas? Eu não tinha exatamente como reproduzir isso aqui no The Sims 4, mas coloquei todos para jogarem com o jogo de Não Acorde a Lhama. E também me empenhei para procurar baixar e instalar roupinhas do filme de Frozen 2. Claro que aqui não tem como ser tudo fiel e literal, a gente tem que fazer o exercício da imaginação e da criatividade, mas eu estou louca para entrar no cast e mostrar um novo visual de Ana e de Elsa versão 2.0. Querem acompanhar comigo? Vamos dar um pulo então lá no cast. Gente, aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam aqui no canal e me sigam também no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades. Vou começar por Elsa, a nossa queridíssima rainha. Agora as portas do castelo estão abertas, Arendelle já não está mais congelado, as coisas estão tranquilas e Hans foi finalmente aprisionado. Até rimou, parece um poema. Gente, eu sei que essa não é a roupa do filme, mas nas procuras todas que eu fiz, eu achei esse traje tão fofo assim, e tão Elsa, tão congelante, que eu quis aproveitar e colocar como look casual. E como ela agora definitivamente assumiu o trono, assumiu o seu lugar de direito como a rainha soberana de Arendelle, deixei a coroa no traje casual. Vocês podem ver que ela está com um vestidinho mais curto, segue com luvas aqui para não congelar ninguém ao redor, botei essas leggings mega cintilantes, e essa bota ultra congelante mega fofa. Aqui no look formal, gente, eu já tentei reproduzir a roupa que ela usa mais lá para o final do filme, quando ela faz toda aquela busca a respeito da voz que ela está escutando, super sobrenatural. E depois lá na finaleira mesmo, ela solta os cabelos, eu achei um cabelo muito parecido com o que ela usa no filme, eu achei lindo demais. Então aqui nós temos um vestido, e não tem exatamente a calça que ela usa embaixo, né? Mas tem aqui essa capa, e eu coloquei os sapatos que não vai dar para ver direitinho, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É um sapato de vidro muito lindo. Agora só porque eu estou gravando ele não vai aparecer, né? Ótimo, sempre assim, assim, mas tudo bem. O look esportivo é mantível mesmo, né? Ela tinha suas cores de paletas branco e azul. Aqui no pijama, gente, pelo que eu estava vendo, eu acho, eu não tenho certeza porque faz tempo que eu assisti ao filme, mas vocês podem assistir e deixar as suas sugestões e dicas nos comentários de enredo. Não vou fazer exatamente igual, vocês sabem que eu sempre, né, tomo a minha liberdade poética para levar as coisas do meu jeito. Mas eu tenho a impressão de que ela tem esse vestidinho, essa camisola, assim como a Ana. Não sei se na cena inicial, mas de repente para dormir até com esse sapatinho roxo. Foi que eu estava dando uma olhada. No look de festa eu botei essa outra roupa, que ela tem tipo uma calça assim por baixo, né? Ela acaba rasgando, se não me engano, o vestido para criar essa fenda na saia, para ela poder correr melhor e tudo mais. Olha só que lindo. O traje de banho eu mantive o mesmo, da primeira temporada de Frozen. O clima quente também e o clima frio também. Inclusive, se você está chegando agora no canal. Esse desafio do legado das princesas da Disney é bem antigo. É um desafio que tem na internet e que começou na primeira geração com a Branca de Neve. E cada princesa vai tendo uma filha princesa. Então, a Branca de Neve teve a Cinderela, Cinderela teve a Tiana, Tiana teve a Aurora, a Aurora teve a Ana e a Elza, que nesta série nasceram como gêmeas. Então, elas puxaram a genética, a fisionomia do pai e da mãe. A Elza é a cara do pai e a Ana é a cara da mãe, por isso que elas não têm o mesmo tom de pele, de cabelo, como no filme, tá bem? Eu também tomei essa licença poética e qualquer coisa, o link para a playlist vai estar ou na descrição ou aqui nos cards e vocês podem ver desde o início para conseguirem compreender um pouco sobre essa nossa herança da Disney e aqui a nossa sucessão genética e essa história toda. Já a Ana, gente, ela tá muito linda. Olha que gracinha. Eu baixei também o cabelo, que seria o cabelo que ela usa mais no segundo filme, né? Que ela não usa mais tanta trancinha e tal. Olha só que lindo, gente. Tá muito igual, mas a Ana é morena. A minha Ana é morena, tá bem? E eu mantive o traje casual da primeira temporada porque eu não tinha muita coisa assim para colocar. No look formal, gente, eu botei o vestido que ela usa no dia da coroação dela, em que ela se torna rainha. Vocês podem ver que aqui nós ainda temos a mechinha branca do cabelo, né? Mas nos outros trajes, não. Por quê? Não que eu tenha me esquecido, mas porque esse cabelo tinha uma incompatibilidade com aquela mechinha e aquela mechinha não aparece mais nesse cabelo. Então, não é que eu me esqueci, é que realmente não aparece. Então, a gente vai fazer de conta que tem a mecha branca, enfim. Aqui o look esportivo também se manteve o mesmo. O pijaminha, então, é o tal do vestidinho verde que eu estava vendo, que eu consegui baixar. O look de festa é a roupa que, em tese, ela usa quando ela entra na floresta mágica, que, se não me engano, não sei se ela usa roupas lá dos nativos ou se é uma roupa que ela mesmo vai pra floresta. Eu realmente, sei lá, vi o filme há um ano, eu teria que rever, mas foram as roupinhas que eu fui baixando e fui colocando aqui pra elas no cast. O traje de banho continua o mesmo, o de calor também e o frio, que é da primeira temporada, eu deixei porque eu acho muito fofa essa roupa. Aqui o Cristo tem também roupas novas, tá? A roupa casual dele é a mesma que a gente usou, que era a roupa do primeiro filme, né? O look formal é a roupa também no dia da coroação, que é a única vez que ele permite que a Ana, tipo, coloque uma roupa chique nele, que ele põe o cabelo pra trás, tipo, com gel, não sei se vocês se lembram, ele é muito lindo, gente, ele é muito fofo, ele é muito igual ao Cristo aqui do filme. O traje esportivo eu não mudei, nem o pijama. Aqui no look de festa eu também coloquei uma outra roupa, que é do segundo filme, que eu também acho que é a roupa de quando ele entra lá na floresta mágica. O traje de banho, o traje de calor e o traje de frio. E pra quem não se lembra, nós temos o Olaf, que é um cachorrinho, e nós temos a nossa Rena Sven, que também é muito fofa. E daí, procurando por todos esses conteúdos personalizados, eu encontrei dois quadros muito bonitinhos, que eu aproveitei e coloquei lá na entrada do nosso castelo de Arendelle, gente. Vou mostrar pra vocês. O que estão achando da volta do desafio das princesas da Disney? Digam nos comentários, mostrem muito apoio. E se vocês não viram, finalizou ontem Menina Fantasma com uma novelinha muito tocante, muito emocionante e também com a solução para o mistério da morte de Melissa. Então, vejam se não tiverem assistido. E hoje mais cedo tivemos a eliminação de Adam, que virou churrasquinho. E de vídeo extra tivemos aí a novelinha de Neve e Stéfano, que estava todo mundo assim como eu esperando ansiosamente. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Aqui nós tínhamos, né, o quadro da Aurora e o quadro do Fausto, que são os pais das meninas. Então, nós temos quadros de todas as princesas. Olha que legal, gente. Eu consegui achar o quadro da família, né, real mesmo, de Ana e de Elza com os pais. E aqui, ó, eles todos juntos. Olha que coisinha mais bonitinha, gente, achei muito fofo. Aqui nós temos mais quadros também de Aurora grávida, das meninas criança, a Aurora com Fausto. E agora, que a Elza virou a rainha, vocês se lembram que o quarto dos pais estava trancado? Pois bem, será destrancado para que a Elza assuma o seu lugar e venha aqui a dormir no quarto dos pais. e a minha Margarida apareceu. Ela chorou, pessoal, porque ela também queria gravar esse vídeo com vocês, porque é das princesas favoritas dela, né? Ela estava lá na sala vendo o desenho e veio correndo. Sabe o que que eu quero fazer no vídeo de hoje? Fazer o Christophe pedir a Ana em namoro. Será que ela vai aceitar? Tu pode me dizer qual é a Elza e a Ana? Claro, eu te mostro. Olha só. Aqui nós temos o Christophe. Eles estão aqui jogando um joguinho chamado Não Acorde a Lhama. É bem legal. A gente deveria ter também. Você ia gostar de jogar esse joguinho. Essa eu estou ganhando muito, né? É, eu não sei quem vai ganhar. Essa daqui é a Elza. Sim. Que tem gente que chama de Elza. Não sei, acho que cada um fala de um jeito. Tu fala, como? Elza. Elza. E aqui está a Ana. Olha que bonitinha. Mamãe, pode me dizer quem são esses? Esse daqui é o Olaf. Olha só. O Olaf cachorrinho. E o Isidane. Olha que bonitinho. Eles têm aqui brinquedinhos. travou, gente. Não brinca comigo, desse celular. Morte, Deus, desce. Foi só o Ursula chegar. Socorro. Deixa eu até salvar aqui para não ter problemas. Eles têm aqui, bolinhas, brinquedinhos. Eu só não sei se eles estão presos aqui no andar de cima ou só se eles estão realmente a fim de ficar por aqui. Está travado isso? Eu não sei. Eu acho que agora destravou. Eles vieram aqui conversar. Olha que bonitinho. Estão brincando juntinhos, gente. Eu não sei se vocês se lembram que esse daqui era o quarto antigo da Ana, né? E daí eu não vou reformar ele e vou deixar para, tipo assim, quando ela tiver a Rapunzel, porque se vocês não sabem, ela tem que engravidar de uma menina. Ele está brincando. Aham. Porque a próxima geração vai ser a da Rapunzel. Você gosta da Rapunzel? Mamãe, você poderia pôr o nariz de cenoura do... O nariz de cenoura? Você queria um nariz de cenoura no Olaf? O aqui e o daqui? O quarto da Elsa vai permanecer fechado. Ai, gente, eu não acredito que você está desalinhado. Isso não é... É muito forte para o meu toque. Dá licença. Preciso trocar. Ai, meu Deus. Aqui também. Pera. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui tudo ao vivex para vocês. Tá. E daí, o que eu pensei? Nós temos outros quartos. Nós temos esse quarto, que é o quarto antigo das meninas, que a gente pode depois reformar para a Aurora. E nós temos esse outro quarto que a gente podia reformar para a Ana. E daí, a gente até podia, se vocês quiserem apoiar em um episódio de decoração, eu dar os meus toques especiais nesse antigo quarto do rei e da rainha, que agora é da Elsa, e colocar algumas coisas assim, mais de gelo, já que ela vai ficar com esse quarto de rei e de rainha. O que vocês acham? Digam para mim nos comentários. Outra coisa que eu quero saber de vocês é que eu recebi uma notificação de que o espírito de Malévola está desaparecendo. Eu deixo ele desaparecer ou não? Lembrem-se que o de Ellen desapareceu por conta disso, porque a gente não fez nada e depois perdemos a Ellen para o mundo dos mortos, entendeu? E o que eu faço com o da Malévola? É isso, mãe. Fica olhando aqui para a Elsa. Oh, meu Deus! Ela teve um ataque de espinha, pobre coitada! Não consegui ver a ligação que ela perdeu, mas enfim, está muito tarde, muito tarde. E a Elsa, ela começou a escutar umas coisas, umas músicas, umas vozes. Lembra da mãe dela? Não está se sentindo muito bem, daí, ele perdeu. Ela achou melhor ir para o quarto e ir dormir mesmo. Vou colocar aqui para tirar um cochilo. Como é que é? Se tem alguém que pode me dizer como são os filmes da Elsa, é ela, gente. ela sabe tudo. Então, agora que Christophe... Ué, ela não pode... Ah, eu acho que a gente ainda está preso aqui, gente. Vamos destrancar, porque quando eu fiz a novelinha, lembrem-se que o Hans trancou, né? A Anna ali dentro. Vou colocar de novo aqui para tirar o cochilo. O Hans está preso. Aquele príncipe malvado. Aquele príncipe malvado. ela se teletransportou. Ela se teletransportou. Ela é mesmo a mais poderosa de todas. Ai, o Sven veio aqui ver a gente. Vou abraçar aqui o Sven, gente. Mamãe, ele já está dormindo também. O Olavo já... Está muito tarde. Ai, não. Eu não acredito. Eu esqueci de tirar de novo as coisas lá do Slice of Life. Vou ter que tentar tirar. Agora que nós estamos sozinhos com a Anna, eu vou vir aqui e vou fazer interações paqueradoras com ela. Para eles se casarem? Não, para eles namorarem. Vou dar um beijinho nela. Dá um beijinho. Ele deu um beijinho. Eu acho que ele também está com o nariz com uma espinha bem aqui na frente, gente. Agora, eu vou colocar aqui para elogiar a aparência de Anna. Vou colocar aqui também para passar uma cantada. E deixa eu ver... O que será que isso significa? Não sei. Vou fazer aqui uma piada paqueradora. A mordoma está aqui parada, gente. Pronta para atender algum pedido de Anna. O pedido é... Sai! Deixa a gente aqui sozinho. Não atrapalha. Está dando oi aqui. Agora vou oferecer uma rosa. O que é? O que é? Eles se tornaram namorados sem eu pedir. Foi autônomo. E foi ela que pediu ele em namoro, gente. Estou chocada. Como assim? Mamãe, eu vi que estava vendo esse barulho. É o Boris, né? Eu vi. Boris. Ai, meu Deus. Já tem até a opção de propor em casamento, mas isso é para o final do filme, né, gente? Que é algo que ele sempre quis fazer. Eu vou colocar aqui para atribuir as camas. Vou botar o lado esquerdo para o Kristoff. E o lado direito para a Anna. Nossa, eles se anteciparam. e olhem o desejo. O que é? Nada. O que está fazendo? É segredo. Então vamos ver se ela vai topar. Deixa eu acelerar aqui o que eu tenho. Ó. Vamos ver se eles conseguem. Filipe quer vir passar um tempo que eu pareci o sente príncipe Filipe. Ele é amigo do Kristoff? É, meio estranho, né? Ele queria fazer isso tipo assim durante a meia-noite. Mas... Tu pode deixar ele? Eu deixei. Ele está vindo, ó. Cadê? E se vocês não se lembram, ele é pai do Hans. Ele está velho? Eu já nem lembro, gente. Faz tanto tempo que eu não jogo. É pai do Hans? Não, acho que não. Acho que a gente está tendo que colocar rugas nele. É pai do Kristoff? Ele é pai do Hans e do Kristoff? Sim, eu me esqueci disso, Ursula. Sim. Deixa eu ver aqui definir idade. O pai dele ligou, ligou. E ele está muito bravo porque o filho dele é muito mal. O Hans, né? Porque o Kristoff não. Aqui, ó, gente. Ué, não está aparecendo. Ah, tá. Filipe Leves, ok. É pai dos dois. Tinha me esquecido disso. A Ursula sabe tudo. E eu não sei porque tem essa argila flutuante, gente. Fala sério. O quê? Não sei. Vamos ver aqui. Baixando a pedra. Tá bem. Ok. É, espera aí. Volta, 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 volta. Não, vamos dar uma olhada ali na Elsa. Sabe por quê? Volta. É porque eles estavam debaixo da coberta. Eu acho que eles foram dormir. Não, olha. Mas eles vão dormir daqui a pouquinho. Agora, Ursula, vamos ver se tem uma sacada por aqui. Pera aí, a gente tem que achar uma sacada. Você lembra que ela escuta as vozes e vai para uma sacada? Você vai fazer as vozes. Tá, então, pera aí. Ela está dormindo. Tá? Vou colocar aqui ela dormindo. Vai. De novo. O que foi isso? De onde vem esse som? Eu não estou entendendo nada. Ana, eu vou lá procurar. Hã? Quem está me chamando? Ai, como é que é mesmo aquela música quando ela vai assim pelos corredores e para na frente do quadro? Eu não lembro. Ó, está ali o filho. Eu não lembro mesmo. Depois eu tenho que ver. Ó, eles já dormiram. A pergunta que não quer calar é Será que Ana já está grávida de rapunzel com este oba-oba arriscado? Vocês querem saber? Querem que eu faça o teste de gravidez? Então deixem dois mil likes nesse vídeo para eu fazer os testes de gravidez, mostrar para vocês amanhã e dar uma redecoradinha nesses quartos, combinado? No vídeo de hoje, coloquem um emoji secreto de corações por conta desse pedido de namoro tão inesperado que o jogo me ouviu e acabou de fazer por conta própria. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre, tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma